E vai ter um link também pra você saber aonde que tem uma Cicred, uma agência Cicred, beleza? Aí você clica ali e vai colocar a sua cidade e vai falar, tem uma agência mais próxima, tal rua, tal lugar, ok? Então vamos lá. Galera, é o seguinte, nesse vídeo eu vim falar então de 4 cartões de crédito de um banco só, que é o Cicred, né? É uma cooperativa, na verdade. E aí galera, se você quiser entender qual que é a diferença entre banco, cooperativa e fintech, tem um vídeo aqui na descrição explicando qual é a diferença de cooperativa, beleza? Você participa do lucro, daquela cooperativa e muito mais, tá? Então é bem interessante você ficar sabendo como que isso funciona, beleza? Então vou falar de como que funciona o Cicred, como você abrir uma conta e como pegar o cartão de crédito do Cicred. Sim, o cartão de crédito do Cicred, tem ali, são vários planos, tá? E o primeiro é muito simples de conseguir, muito fácil. Vocês vão ver como é que é realmente muito fácil conseguir os cartões de crédito do Cicred, beleza? Então se você não é inscrito no canal, já vai deixando aí a sua inscrição. Também deixe o seu like ou o seu dislike, não tem problema. Mas se você se inscrever no canal, ativa o Cicred e coloca na opção todas. Assim você recebe todos os vídeos que eu coloco aqui no canal, beleza? Se você quiser entender mais como é que funciona o cartão Cicred, eu vou deixar o link aqui na descrição ou o primeiro comentário fixado, vai ter o link lá, você clica, beleza? Aí você vai entrar com mais detalhe, entender e vai ter um link também pra você saber aonde que tem uma Cicred, né? Uma agência Cicred, beleza? Aí você clica ali e vai colocar a sua cidade e fala, tem uma agência mais próxima, tal rua, tal lugar, ok? Então vamos lá. Bom, galera, pra você abrir uma conta na Cicred, você pode abrir ela 100% online, beleza? Você nem precisa baixar o aplicativo, você pode abrir mesmo pelo navegador ali, computador, celular mesmo, tá? E aí assim você abrir a conta, você aguarda, eles vão entrar em contato com você pra dar o prosseguimento, beleza? E aí galera, é o seguinte, existe o primeiro cartão de crédito que eu vim falar aqui que é o seguinte, que é o cartão Cicred Internacional, tá? É esse cartão que tá aparecendo aí pra vocês, ele é o porta de entrada do cartão Cicred e ele é internacional ou da bandeira Visa ou da bandeira Mastercard, ok? Bom, o cartão ele é bem simples, não tem nenhuma vantagem, programa de cashback, milhas, nada do tipo. É bem simples mesmo pra quem gosta do cartão simples ali, só fazer a compra, pagar a fatura, show de bola. É esse cartão então que você vai pedir. Esse é o mais fácil de conseguir, beleza? Ele é o primeiro ali da categoria, são quatro cartões de crédito, o primeiro é o mais fácil de você conseguir. E geralmente você consegue esse cartão só de você abrir a conta, aí o seu gerente vai olhar lá, olhar o seu perfil e vai te oferecer um cartão de crédito. Às vezes ele pode falar assim, não, espera mais três meses pra ganhar um relacionamento e você pode tá pedindo então o cartão de crédito. Vai depender do seu perfil, mas geralmente só de você abrir a conta ali e se você tem uma renda, você já recebe um limite de 80, 70% da renda que você ganha. Geralmente as cooperativas são assim, beleza? Não quer dizer que são todas assim e tal, não. Geralmente é assim, são um pouco mais fáceis de você conseguir e você, como eu falei, participa dos lucros da cooperativa. É só você clicar no link aqui pra você entender mais como é que funciona as cooperativas, beleza? É diferente de banco. E aí lembrando, como tem a bandeira ou Mastercard ou a bandeira Visa, você participa então dos programas vai de Visa ou Mastercard Surpreenda, né? Daniel, esse cartão tem unidade? Tem. Todos os cartões que eu vou apresentar aqui do Cicred tem anuidade, tá? A anuidade desse cartão, galera, é de 200 reais por ano que vai dar 16,66 centavos por mês. Pode ser que seja outro valor, pode ser menor, pode ser maior, mas no momento que eu tô gravando esse vídeo a anuidade do cartão é essa aí, ok? Bom, o segundo cartão que eu vim falar aqui é o cartão de crédito Gold, tá? Esse cartão de crédito, ele também é da bandeira Mastercard ou da bandeira Visa. Só que esse cartão aí você participa de programas de recompensa da Cicred, que permite trocar pontes por produto de diversos parceiros ou trocar por milhas aéreas. Cada dólar gasto nesse cartão traz um ponto de recompensa. E aí também tem, claro, o programa da bandeira, que no caso vai ser melhor ainda porque é um cartão Gold, beleza? E aí, galera, é o seguinte, sim, também tem anuidade, como eu falei, todos os cartões vão ter anuidade. A anuidade é o seguinte, no caso você vai pagar uma anuidade aí de 270 reais, que a mensalidade por meio vai ficar então de 22,50 centavos. Bom, o penúltimo aqui é o Platino, tá? Desse crédito que é o seguinte, também bandeira Mastercard, também da bandeira Visa, você pode escolher qual bandeira vai querer. E aí é o seguinte, pessoal, no caso você acumula mais pontos, tá? Você acumula 1,5 ponto por cada dólar gasto e tem relação, sim, das bandeiras, como eu falei, também vai de Visa ou Mastercard Surpreenda. E a anuidade desse cartão, então, vai ficar de 400 reais por ano, que vai ser 33,33 centavos por mês. Que é até interessante, né? O Platino do Cicred tem anuidade do cartão principal do Santander. Olha só, você vê, né? O cartão principal do Santander tem 33 reais. E não tem tantos benefícios, assim. Já o Platino do Cicred tem 33,33 reais. Então, tem muita gente que reclama de anuidade, que paga anuidade, mas ele paga anuidade de um cartão que não traz tanto benefício. Claro, o SX Santander é bem mais fácil a aprovação do que o cartão Platino do Cicred. Provavelmente, mas... né? Bom, galera, então, por último, o cartão Cicred Black. Pois é, parece que não tem a bandeira Visa, só a bandeira Mastercard, tá? Por isso que é o Black, beleza? E aí, claro, as vantagens são ainda maiores nesse cartão de crédito. No caso, você acumula dois pontos por cada dólar gasto. Além dos benefícios da bandeira Mastercard. E esse cartão é excelente para quem viaja a negócio. O serviço inclui acesso à sala VIP de aeroporto, a FAI gratuito em diversos lugares pelo mundo, ingressos para espetáculos e muitos outros regalias. A anuidade desse cartão sai por R$1.500,00 por ano, que por mês vai dar R$125,00, né? Dividido aí vai dar R$125,00 por mês. Daniel, mas qual é a renda mínima para pedir cada cartão de crédito? Então, o Cicred não informa qual é a renda mínima para cada cartão de crédito. Diferente de alguns bancos, geralmente, eles gostam de informar. Para o cartão, o primeiro aqui é R$800,00, para o outro é R$1.200,00, para o outro é R$2.500,00. O latino é R$5.000,00 e o último, o mais difícil ali, o Black, qual está a renda para R$10.000,00, R$15.000,00. Nesse caso, o Cicred não informa qual é a renda, beleza, pessoal? Bom, para você saber onde que tem um Cicred perto da sua casa, o link está aqui na descrição, beleza? E aí você vai clicar lá no finalzinho, onde vai estar o texto. No finalzinho tem um link para você clicar ali e aí você descobre aonde que tem um Magista perto da sua casa, beleza? Vou ficando por aqui, espero ter gostado desse vídeo e fui!